Música Foram algumas manifestações ocorridas no centro da cidade e também teve protestos em outros pontos de Manaus nesta quinta-feira desde o início da manhã. Com faixas e cartazes, os professores da rede estadual de ensino faziam as suas reivindicações. A categoria entrou em estado de greve para reivindicar reajuste salarial de 35% referente aos anos de 2014 a 2018 e o cumprimento da data base. No centro da capital, um dos manifestos aconteceu na escadaria do IEA, Instituto de Educação do Amazonas. Outro ponto de concentração foi no cruzamento das avenidas 7 de setembro e Getúlio Vargas. Na avenida Constantino Nery, estudantes que saíam da aula na escola estadual Solon de Lucena participaram do protesto, o que provocou congestionamento nos dois sentidos da via. Na realidade isso já vem acontecendo há quatro anos, nós estamos só perdendo, perdendo, perdendo e acumulou agora com a perda do plano de saúde e a possível perda também da referente a Sodex. Além de todas as perdas salariais, então nós resolvemos fazer alguns movimentos em vários setores da cidade. Ontem, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Amazonas com o objetivo de reunir as reivindicações dos professores de todo o estado. Eles também cobram repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Falti, 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 F Obrigado.